Olha, se tem uma coisa que eu posso dizer que eu sou, é ansioso. E uma coisa que tá acontecendo ultimamente e eu não tô me aguentando, é esperar a atualização do Blocks Fruits. E se você é igual eu, mano, já deixa aquele like porque hoje, mano, eu fui aí revirar pra ver se eu encontrava mais alguma informação sobre a nova update. A update mais aguardada do Blocks Fruits. Eu digo mais aguardada porque ela basicamente mexerá no jogo inteiro. E olha, eu só espero que eles não façam igual eles fizeram da outra vez, que eles dividam atualizações em partes. Uma parte lance os mapas, outra parte... Não, eu prefiro que eles lancem tudo que dê uma experiência nova no jogo, mas obviamente a gente vai ter que aguardar até o lançamento. E mano, se tem uma coisa que eu faço basicamente toda semana é tentar olhar o máximo de informações, escolher o máximo de informações possíveis. Eu basicamente entro em todas as redes sociais de todos os... Seja administrador, seja desenvolvedor, o que for. Se o cara tem algum relacionamento com o Blocks Fruits, eu tô lá, tá ligado? E eu basicamente olho e vasculho tudo pra tentar encontrar qualquer vestígio da atualização. Basicamente eu posso falar como se eu fosse um detetive. Eu gosto de falar isso pra não parecer que eu sou maluco, né? Mas na verdade eu sou um pouquinho ansioso, porque óbvio, eu quero que logo saia, né? Sobre a questão dessa atualização. Mano, tipo, sinceramente, a gente já ouviu falar sobre essa atualização já faz um tempo. A gente ouviu falar sobre essa atualização em fevereiro. Então assim, a ansiedade tá batendo forte, mas obviamente a gente não pode querer apressar as coisas, porque a gente sabe que quando a gente apressa as coisas não dão certo. Muito, basicamente, a gente lembra das atualizações da raça, onde a gente ficou meio que, a comunidade ficou cobrando os administradores, porque o Hippie Indra, ele tinha colocado uma data. E acabou que essa data, ela não se concretizou. E com isso, eles foram bombardeados de críticas, porque eles colocaram uma data, não cumpriram, meio que prorrogaram e as, meio que as raças não saíram. Enfim, agora eu acho que eles, essa questão de atualização, eles estão trabalhando com muito mais calma, porque caso, se eles errem, se eles acabem, né, complicando alguma coisa, se eles acabem aí errando com algo, é... Oh, tem... Ah, que susto. Eu achei que é mais o Sanji que trocou o cabelo de cor. Enfim, pintou, platinou. Na verdade, platinou o inverso, né, porque tá preto. Mas a gente sabe que eles erraram, né, e... Assim, não que eles erraram, mas eles tinham um plano, acabou que atrasou, e desenvolver jogo... É assim, no que adianta lançar um negócio, tipo, todo bugado, todo que não tá funcionando direito? Então, provavelmente, ali acabou acontecendo alguma coisa do gênero, que acabou atrasando o lançamento da atualização. Então, agora, mano, eles só vão colocar uma data quando realmente o negócio estiver pronto. Mas a gente sabe que quando eles começam a, tipo, meio que sumir, assim, sem dar muito spoiler, é porque eles estão, basicamente, quase preparando ali, né, quase tá pronto o negócio pra poder revelar pra gente. Mas, como eu disse, eu consegui colher algumas informações, não são muitas, mas a gente conseguiu encontrar algumas informações que podem ser importantes pra próxima atualização. Olha só, eu tô aqui no Twitter do Ripindra, e ele, basicamente, postou essa imagem há exatas uma hora atrás, aonde ele posta quem venceria um confronto de frutas feitas por fã, Celestial ou Kitsune. Tá, João, mas isso não é uma batalha de fã, por exemplo? Não é algo que, né, não faria muito sentido? É que tá, a gente tem um ponto. Por que que, basicamente, ele colocaria, tipo, isso? Basicamente, eu acho que ele tá testando pra ver qual que seria a aprovação do pessoal perante a fruta, né? Porque todo mundo sabe que a próxima fruta a ser lançada é a Kitsune. Eu já mostrei, já trouxe vídeo, já expliquei. Então, automaticamente, eles querem saber qual que seria a aprovação. E acabou que um fã postou essa imagem, e ele não ia perder, né, a oportunidade de ver se realmente essa seria a Kitsune, se seria um bom lançamento ou não. Eu vou votar aqui, né, pra ver se aparece alguma coisa. Eu, particularmente, prefiro a Kitsune, e a gente... Nossa, tá, tipo, bem parelho. Mas, assim, a gente sabe que os próprios moderadores do Blocks Fruits, eles gostam de dar essa brincada. Então, tipo assim, parece que Celestial puxa muito dessa ideia do Naruto, né? Não sei se eu tô falando abobrinha, mas parece que puxa muito a ideia do Naruto. E a gente tem a Kitsune, ó. A gente pode ver um pouco aqui mais sobre as duas imagens, e, assim, a gente não vê muita coisa. A gente vê como, basicamente, a gente estaria caso a gente tivesse transformado, estivesse usando a fruta, tipo, como se fosse uma forma híbrida. Mas eu acho que eles fizeram isso pra meio que ver como que se comportaria, como seria o reboliço aí de postar sobre as prints, né? Até porque, tipo, o Hipindra, quando começa a chegar perto dessas coisas assim, eles não postam mais muita coisa. Vocês podem ver que se a gente der uma olhada aqui no Twitter deles, eles fizeram um lançamento de uma rede social deles por causa que o Discord tava cheio. Ele postou aqui algumas coisas, mas eles, basicamente, não estão postando, né? Muitas coisas, tipo assim, sobre a update. Vocês podem ver que, tipo assim, ele deu uma parada, porque, obviamente, provavelmente tá bem perto aí. Até porque a gente já viu essa print que tá mostrando aonde tá quase tudo pronto. Mas também não é só o Hipindra que posta as coisas, não. Esse daqui é um dos últimos desenvolvedores contratados pelo Bloxfruits pra trabalhar nessa questão das espadas. E, como ele foi ganhando alguns seguidores, ele foi postando algumas dicas e trazendo algumas coisas à tona. Primeiramente, ele postou aqui esta imagem, né? Que essa daqui já é um pouquinho mais difícil de dizer exatamente o que está acontecendo. A gente não consegue muito bem, mas a gente entende que é alguma habilidade vermelha. E a própria legenda da imagem aqui, pra vocês terem uma noção, é assim, acabei de bater mil seguidores, agora tão perto, muito obrigado. As espadas estão prontas. Então, ele já afirma que as espadas estão prontas. Todas as espadas foram prontas. Passando para as frutas, agora ele colocou entre aspas, nova. Aí, eu não entendo se ele tá criando uma fruta nova, até porque a tradução, mano, não deixa, né, tipo, a gente entender 100%. Então, eu não sei se ele tá começando a fazer uma fruta nova ou se ele tá remodelando as frutas. Também aqui está um dos meus retrabalhos favoritos que já fiz para o Blocks Fruits. E a gente pode ver que, tipo, aqui, mano, não dá pra entender nada. A gente entende que é, tipo, algo assim que pode ser de uma espada, algo vermelho. Esse borrado acaba matando a gente, não dá pra entender muito bem. Mas, anteriormente, ele postou algo aqui que a gente pode ver, onde ele agradece, né, sobre os seguidores de novo, ó. Muito obrigado pelos meus seguidores, significa muito pra mim. Aqui está uma habilidade que tenho reformulado. E aqui, é que tá. Aqui a gente consegue ver melhor esta imagem, aonde ela, é... Se eu tentar aproximar, ver alguma coisa, eu acho que eu não vou conseguir ver nada. Tá bom, eu não me aguentei. Esse daqui é o meu editor de fotos e eu basicamente peguei a imagem pra gente poder dar um zoom e ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Então, vamos lá. O... Isso aqui, obviamente, dá a se entender que é uma espada, né? E aqui a gente vê que tá o personagem. Só que eu, antes, antes de dar um zoom, eu estava achando que, basicamente, é... Ele estava olhando pra... Pra essa direção. Eu achei que ele estava... Eita, agora aqui também tá muito grande, né? Nossa, mas aí, né? É porque a gente tá com muitos zooms. Mas eu achei que ela estava nessa direção. Que tudo estava indicando, né, é... Pra cá. Eu achei que estava indicando pra cá. Mas não. No caso, não tá indicando pra cá. O personagem, ele tá virado pra cá. Por que que eu tô falando isso? Porque aqui parece as costas da cabeça dele. E a gente vê que o ataque, ele termina nessa direção. Então, não teria muito sentido, eu acho, que ele partir de lá pra cá. Eu acho, né? Porque, tipo, o ataque, pra mim, indica também que ele tá, tipo, meio que indo pra essa direção. Não sei. É uma coisa que eu tô pensando aqui agora e analisando. Não dá pra ver, tipo, a espada também, porque aqui, tipo, tá bem desfocado. Se isso daqui fosse pra ser espada, a gente conseguiria ver, né? Se a espada estivesse pra cá, eu acho que a espada estaria aqui, ó. Tipo, na mão dele. Até porque, tipo, ele não tá numa animação, né? Tipo, a gente não vê que o boneco tá se movimentando. Então, eu acredito que a espada estaria nessa direção. Então, se a espada tá pra cá, é mais difícil da gente enxergar. Então, basicamente, mostra que tá pra cá. Eu acredito, não sei, mas algo me diz aqui que isso daqui seria curso dual. Mas eu acho também que não, né? Não dá muito pra gente saber por uma habilidade. Mas, né? É o que a gente tem pra tentar descobrir algo. Seria essa imagem aqui. E essas foram as coisas que eu consegui descobrir sobre a próxima atualização do Blocks Fruits. Obviamente, se eu descobrir mais algo, eu vou contar pra vocês, né, mano? Eu não consigo esconder segredo, tá? Eu preciso contar. Eu preciso revelar as minhas descobertas. Mas eu acredito muito pelo que a gente andou vendo, pelo que o pessoal especulou. Que sim, realmente é a Kitsune. É muito provável, tipo, 99,9% de certeza que seja a Kitsune. Sempre a comunidade sempre acerta. É improvável de errar. Até porque, mano, tem gente da comunidade que conhece os administradores. Os administradores dão aquela vazadinha. Então, assim, o pessoal tem, né, meio que noção de saber o que tá acontecendo. A não ser que eles mexam na cor da fruta, metam um baiter aí, né? Porque pode ser que aquela história, né, que a gente sempre falou da questão, né, dos direitos autorais. Até porque, a gente sabe lá que eles mudaram o fogo da Flame. Pode ser que, mano, quem sabe eles mexem no fogo da Flame. Enfim, por isso que eu não dou 100% de certeza ainda. Mas a probabilidade de ser a Kitsune é muito grande. Bom, eu quero que vocês comentem aí qual espada vocês acham que é aquela da imagem, se é uma fruta. Enfim, mano, eu sei que logo, logo tá se aproximando da update. E, cara, vem logo, Boxer, porque eu não tô aguentando de acedade.